E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer podermos novamente estarmos aqui juntos para o estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui, a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 8, Organização de Serviços. E no último programa, nós iniciamos o capítulo e comentamos sobre, o André Luiz comenta aqui no início, sobre a questão que não havia qualquer sinal de inércia ou ociosidade na colônia. Ele começa a reparar isso, né? Nós comentamos sobre isso, sobre a hora vazia, o período da nossa hora vazia, aquela em que não estamos movimentando os nossos braços, as nossas pernas no serviço. E aí vem a questão da hora vazia. E aí essa hora vazia é que é o problema. Nós até citamos o livro Irmãos Unidos, né? Na psicografia, livro Irmãos Unidos, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é que o irmão relata o perigo dessa hora vazia. Para que nós cultivemos sempre as ideias do nobre, do bom e do belo, para que nas horas vazias a nossa mente esteja recheada dessas ideias, né? E não de outras. Então essa é a importância também. E nós iniciamos, nós terminamos com o início do segundo parágrafo, que nós vamos continuar hoje. Terceiro parágrafo. Aliás, desculpa, terceiro parágrafo. Olha o ponto, olha o ponto. E aí terceiro parágrafo, o Lízias vai falar com o André Luiz, vai informar ele. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Por quê? São seis ministérios que o nosso lar possui, né? Nós vamos ver daqui a pouco, são seis. E o auxílio é um deles que está ligado à terra. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Então aquilo que até a Tereza comentou no último programa, né? São adequados à tarefa da nossa instituição. Existe uma organização em que hoje nós chamaríamos de uma organização de trabalho de excelência do serviço. em setores de serviço, tem excelência gerencial, operacional. Por quê? Para que o serviço flua melhor. Uma organização em equipe. Isso existe já na... Todas essas ideias. Quem trabalha em empresas, né, Tereza? E setores vários da indústria, as empresas grandes, organizadas, elas têm nos seus setores aqueles objetivos de trabalho. Há pouco tempo, onde eu trabalhava, tinha o 5S, tinha excelência gerencial, todas essas ideias que surgem para que a produtividade aumente. Claro que nós estamos falando aqui em nosso setor de lucro, dinheiro, mas a produtividade no sentido do trabalho. Se renda mais, se torne prazeroso ao mesmo tempo. E essas ideias vêm do plano espiritual como nós estamos vendo aqui. Porque ele diz assim, ó, adequados à tarefa de nossa jurisdição. Então, são instituições e abrigos adequados ao tipo de serviço que vai ser feito lá. Aí ele continua. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. E aí nós comentamos. Residem no local que trabalham. Por quê? O leio de locomoção é fundamental. Quem não gosta de trabalhar perto onde mora? Isso está sendo muito em voga nos dias de hoje. Por quê? O número de habitantes cresce a cada dia. Os meios de locomoção vão sendo cada vez mais difíceis. Apesar da modernidade já estar atingindo muitos lugares. Mas está se dando muita importância a morar perto de onde você trabalha. Porque o trabalho produz mais, lógico. E sobra mais tempo para o lazer também. Bem aproveitado. Porque é aquele combustível que vai servir o lazer para o próximo dia de trabalho. Que é o que vai acontecer aqui na colônia. Então, tudo aquilo que nós vemos de pensamento hoje para organizar a nossa sociedade no trabalho, para o bem, vem do plano espiritual. Aliás, qualquer ideia do bem vem de lá. Do mal também. Do mal também. Vem das zonas inferiores. Ah, foi bom a Tereza ter falado do mal também. Por quê? Nós já vimos aqui antes, em programas anteriores, nós já citamos o livro Libertação, no seu capítulo 4, Cidade Estranha. Acho que é o capítulo 4, sim. Ele fala também da organização da cidade lá. Não tem a beleza que o nosso lar tem, porque os habitantes que lá habitam não tem a beleza interior, a vontade de crescer no bem como tem no nosso lar. Porque nós já vimos em capítulos anteriores aqui do livro, do compromisso que os habitantes do nosso lar têm em pensar no bem. Não é? Ora, se tem o compromisso dos habitantes em pensar no bem, esse compromisso é assumido por eles, logicamente a sociedade em que eles habitam vão ser uma coisa bela, organizada. Mas a organização também tem na Cidade Estranha lá do capítulo de Libertação, que é nos planos inferiores. Então, precisa da organização para funcionar. Isso é básico, não é, Tereza? Isso. Aí ele continua. Nesta zona, atende-se... Agora vamos ver, olha o trabalho que tem nessa região aqui que ele está citando, né? Do Ministério do Auxílio. É como as zonas, como a gente pode pensar aqui no Rio de Janeiro, de onde a gente está falando, nós também temos zonas aqui na nossa cidade, né? Nós temos zona sul, zona norte, zona oeste, zona da Leopoldina, e nosso lar também tem as zonas que eles chamam, denominam de ministérios. Então, tem a zona do Ministério do Auxílio, a zona do Ministério da Comunicação, e são seis ao todo. Então, isso é bem parecido com a nossa divisão aqui da nossa cidade, né? E aí ele vai falar, né? Ele vai citar, gente, sete, eu contei aqui, sete tipos de trabalho que tem nessas zonas. Ele vai lá assim, olha, atende-se a doentes. Ele é a prova disso. Que foi como o André Luiz chegou. É, ele é a prova disso. E ele é um tipo de doente. Tem vários outros de vários, bem piores, que a gente vai ver posteriormente. Ouve-se rogativas, são as preces, ouve-se preces, seleciona-se preces. Isso aí é um estudo que tem mais adiante, selecionar a prece, né? Para que é aquela prece? Objetivo, né? Quem é que está fazendo? No livro Entre a Terra e o Céu, a gente vê justamente uma seleção que foi feita da prece da Antonina. Antonina. Antonina, o nome dela, não. Não é Antonina, não. Para a mãe dela. Evelina. Evelina para a mãe Odila. Para a mãe Odila. Então, ela, também no livro Entre a Terra e o Céu, é dito que ela vivia antes de reencarnar em nosso lar. Então, ela era uma cidadã de nosso lar. Uma tutelada. Que reencarnou. E ela, a prece dela, que ela envia para a mãe, ela vai chegar até ao Clarencio. Então, porque ele não é do Ministério do Auxílio, e ele não é lá que fazem a seleção das preces, ouve-se as rogativas, então chegou nele, porque foi uma prece muito sincera. Não quer dizer que todas as nossas preces, elas cheguem até lá. Muitas das vezes, as nossas preces são blasfêmias, são rogativas para o mal, são ordens que a gente quer dar a Deus, como é que ele tem que agir na nossa vida. Esse tipo de prece, realmente, como diz um amigo meu, não passa do céu da boca. É o único céu que ele encontra é o da boca. Não passa de lá. Então, olha só, esse ministério, cujo um dos ministros é o Clarencio, tem essa tarefa também, além de atender doentes, ouvir as rogativas, e selecionar, e selecionam-se as preces. Ele continua, preparam-se reencarnações terrenas. Nós vamos ver isso no livro Missionário da Luz, o Instituto da Reencarnação, que tem lá. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, que é o que o André Luiz vai fazer. A atividade que ele vai nos relatar em todos os livros é exatamente essa. Organizar, ele vai participar de turmas de socorro aos habitantes do umbral, e aqui na Terra também. E esse grupo que faz esse trabalho, aqui no nosso lar, nós vamos ver, são os samaritanos. Eles são chamados, é uma analogia com a conduta da parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Jesus. Aquele que acolhe sem perguntar, aquele que ajuda, o caído sem saber quem é, sem perguntar o porquê. Então, esse grupo de trabalho, que é organizado nesse ministério, nesse ministério, eles têm o nome de samaritanos. E continuando, continuando os trabalhos. Organizam-se, repetindo, turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na Terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, há um estudo para ver qual é a solução melhor para cada tipo de caso de sofrimento. O que aquele espírito necessita de melhor. Isso tem que ser a avaliação da espiritualidade superior, que muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, sempre, corrigindo sempre, quando eles vão auxiliar, muitas vezes não são eles que decidem. E a inspiração vem do mais alto. porque, às vezes, o próprio espírito que vai lá ajudar, ele não tem condições ainda de solucionar aquele problema como deve. Nós vamos ver isso em vários casos. Então, cada caso é um caso. Por isso que o julgamento é muito difícil para nós ainda. Como Jesus disse, não julgueis. Porque nós não sabemos a profundidade do problema. Em que... Qual é a seara que está inserido naquele problema ali? Quem foi aquela pessoa que está sofrendo encarnações passadas? Como é que está aquela conjuntura ali de família, por exemplo, ou no local de trabalho? Então, nós temos aqui uma variedade de trabalho, de tipos de serviço nesse ministério. Para termos só uma ideia do que é o trabalho. E aquilo que nós, em programas passados, acho que foi no último programa que a Tereza falou, a questão do descansar, morrer e descansar em paz. Não é assim. Olha quanto trabalho tem. São ministérios que têm enfermarias, que têm setores, que necessitam de manutenção, que necessitam de trabalhadores que vão nas missões de retorno. E quando eles vão, precisam de alguém para fazer o trabalho deles no setor que ficou. Então, são muitos trabalhos. Então, o morrer e descansar em paz tem que sair do nosso dicionário. Quando ele coloca aqui a questão dos que estudam-se soluções para os processos que se prendem ao sofrimento, no caso, na Terra, os que choram na Terra, a gente dá para depender daqui que todos nós temos processos no mundo espiritual. E se nós pudéssemos vê-lo, ter em mão esses processos, a gente constataria a perfeita justiça divina. Porque tudo o que passamos, tudo aqui na Terra, principalmente as nossas dores, as nossas provas, as nossas expiações, elas têm um motivo justo de terem chegado até nós. nós somos espíritos que já tivemos muitas vidas. Se hoje, na vida presente, nós temos dificuldades ainda com as nossas emoções, com o nosso sentimento, imagina o que a gente já não andou aprontando aí para trás. Então, todos nós temos processos no mundo espiritual que dizem da nossa caminhada evolutiva. Mas isso, a gente também consegue ver o amor desses espíritos superiores por cada um dos sofredores da Terra. Porque eles, por sua vez, também passaram por situações semelhantes. O próprio Clarence disse isso ao André Luiz. Não fica assim tão triste, porque todos nós já passamos por onde você está caminhando agora. Porque essa outra concepção muito equivocada que nós temos é da questão dos anjos. O anjo, ele existe sim. Mas esse anjo, ele não foi formado pela graça de Deus como uma varinha de condão. Ele é anjo pelo esforço próprio. ele sofreu muito. Ele já passou por muitas dificuldades e, por isso, todos esses espíritos superiores, eles, no caso, os que habitam o nosso lar, eles têm uma preocupação imensa em poder nos ajudar. O grande problema nosso é entender que, às vezes, porque eles não estão buscando soluções para os nossos processos de sofrimento, é que, às vezes, a solução é continuar naquela dificuldade. O que a gente quer é sair da dor, sair da dificuldade. Mas, quando eles estudam o processo, eles veem que o melhor para aquele espírito encarnado é continuar daquele jeito, passando ainda um pouco por um regime assim, mais limitado. Porque, talvez, se passasse a dor, eles voltariam a ter o mesmo comportamento. Marco Antônio, no outro dia, comentou uma história que tem no livro de Irmão X, que eu não lembro qual é o livro, eu acho que também ele nos citou, mas depois a gente pode até procurar, é a visita de um espírito superior com um aprendiz numa enfermaria que tem três doentes se lastimando, se lastimando, eles, como o André Luiz está colocando aqui, como o Lísia está explicando para o André Luiz, tem sempre espírito superior ao nosso lado e querendo nos ajudar e aí o aprendiz pede ao mentor, ao mentor o espírito superior que alivia as dores, ele falou, olha, é melhor deixar assim, não, não, mas coitado, estão sofrendo, por que a gente não alivia? Ele falou assim, então eu vou te mostrar o porquê é melhor deixar desse jeito. Quando o espírito superior acaba de dar o passe de alívio a esses três doentes, o comportamento desses três doentes mudou radicalmente, começaram a ser agressivos, começaram, não, retornaram, porque já eram, retornaram a agressividade, a violência, a vaidade, o orgulho, a prepotência e aí o aprendiz falou, meu Deus, não é? O que que aconteceu? E aí o mentor diz que por enquanto para aqueles espíritos o melhor era a irmã dor, porque a irmã dor amansava, a irmã dor, não é a irmã Dolores, não, nossa companheira lá de Curitiba, é a irmã dor, a irmã dor, que é uma irmã nossa, muito necessária, muito companheira, ela, eles precisavam ainda de ficar naquela situação de dor, porque de outra maneira eles iriam complicar a própria encarnação, então é isso que a gente vê aqui. Isso que você está falando no capítulo, procurei aqui, no capítulo 19 do livro Ação e Reação, também editado pelo Espírito André Luiz, nós temos o título é Sanções e Auxílios, sanções e auxílios, e o espírito aqui, o mentor, o instrutor chamado Druso, o livro é o Druso, ele coloca assim, interessante o que você está falando, regime de sanções, ele fala assim, muitas vezes para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções, ou alguém quando não disponhamos do direito de fazê-lo, Nolo obtém suplicando em nosso benefício as autoridades superiores, então, muitas vezes nós falamos assim, eu não pedi para vir assim, não, realmente não pediu, suplicou, é diferente, pediu de joelho, suplicar é mais do que pedir, é ajoelhar e pedir de joelho, né, e aí, o Hilário, que é um companheiro do André Luiz e Grulio, pergunta, mas regime de sanções, que isso? Surpreendido, ele pergunta, ele fala assim, não, realmente, aqueles que por vezes diversas, perderam várias oportunidades de trabalho na terra, né, pedem esse regime de sanções em várias situações, aí ele vem falando das várias situações que podem vir, na questão da doença, né, da questão da, da, da problemática mental, também, né, aquilo que nós infringimos a lei, nós pedimos sanções, o que que é isso? Impedimentos naquele setor, para que nós não, é, reincidamos no mesmo erro, então, isso que a Tereza está falando, daí a importância do trabalho, por isso que nós vamos ver aqui, por que a gente está falando aqui do nosso lar sobre isso? Porque, ele falou assim, estudos e soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento, aí cada caso vai ser um caso, às vezes a necessidade da pessoa, tem aquele caso, Tereza, do Chico, do Chico, levaram ao Chico uma, um rapaz, a mãe desesperada, coitada, ele já era, já era mudo, surdo, eu acho que era cego também, e não tinha os dois braços, isso, e, o Chico, foi, não, ela foi, porque os médicos, queriam, isso, queriam, isso, eles tem, não sei qual era a doença, os médicos queriam amputar as pernas deles, porque ele estava com um ferimento, alguma coisa, não sei o que era, e aí ela desesperada foi lá no Chico, isso, mãe, né, claro, foi lá, e o Chico falou, minha filha, o Emmanuel, diz para ela, que a melhor solução é realmente tirar as pernas, porque ele já estava caminhando para cometer o suicídio novamente, pergunte a ela, o Emmanuel falou, pergunte a ela, Chico, se ele já não abre a porta e vai se arrastando para um riacho que tem perto da, perto da residência, perto da casa, e aí ela confirma, ela confirma, e aí ele explica para o Chico, lembrei agora, Tereza, também, que ontem a nossa companheira Clécia, nossa companheira Clécia, um abraço, um abraço para a Clécia também, vai só mandar abraço aqui, um abração para a Clécia, ela citou, ela ouviu, nunca tinha ouvido falar do gigante deitado, que muitos têm conhecimento do movimento espírita, que é a história do Jerônimo Mendonça, ele não podia, ele ficou com paralisia, ele foi para, ele era muito forte, muito alto, ele foi paralisia e foi parar em uma cama sem poder se mover. Teve um erro médico no olho, e teve um erro médico no olho, no outro, realmente, coitado, e aí ele, perguntaram a ele, tinha dores, já dores de perguntar a ele em uma ocasião, qual era a maior felicidade para ele, era virar de lado, se ele pudesse virar de lado, porque ele não podia, tinha que botar um peso de não sei quantos quilos no peito dele para ele aliviar a dor, e fazia palestras, tem no YouTube, viu pessoal, tem no YouTube a história dele na internet, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quando a gente, eu pelo menos penso muito nele, porque a gente começa a reclamar, pensa nele, porque a gente não tem condição de direito de reclamar, porque era uma alegria só, as palestras dele eram maravilhosas, e uma vez ele falou para o Divaldo, ele conhecia muito o Divaldo, ajudava muita gente, e uma vez ele falou com o Divaldo assim, Divaldo, eu tenho uma vantagem sobre você, por que meu filho? porque ele ia fazer a palestra na cama, ele não tinha condição, ele levava uma cama com ele, e ele fazia as palestras no local, a Kombi ia, e ele falava o Divaldo assim, pois é, eu falo, você fala, mas quando eu falo, eu saio carregado e você não, porque tinha que carregar a cama, então é muito bonita a história dele, e é uma sanção, uma sanção com S maiúsculo, e a alegria estava estampada nele, ele aceitou a dor ou uma professora como uma lição que ele precisava passar. Não se sabe quem ele foi no passado, o Divaldo não conta, mas tudo bem, mas que, sabe, ele sabe, sabe, ele deve saber. É o que a gente gostaria de saber, fofoquinha espírita é sempre bom. Interessante, eu teria que falar mais alguma coisa sobre essa questão da intervenção do mundo espiritual na resolução dos nossos problemas, mas por conta do adiantado da hora, a gente vai deixar isso para o outro programa, não é? A gente vai fazer igual novela, que deixa para o próximo capítulo um outro exemplo muito interessante que tem na Revista Espírita de 1865, da intervenção dos espíritos na questão da nossa dor, do nosso sofrimento, então vai ficar para o próximo programa, não é novela da Globo, mas nós vamos encerrar agradecendo a paciência, o carinho de todos os ouvintes, que Deus abençoe todos vocês, os vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. A Rádio Rio de Janeiro para se Τereza Cristina